As remessas vão ser entregues nesta segunda-feira para os municípios. Para o estado, chegaram 162 mil doses para a primeira aplicação da Pfizer, 224 mil doses da AstraZeneca e 3.700 vacinas da Janssen. Para a Cachoeira do Sul, o lote é de 1.492 doses. Para essa etapa, a pasta da saúde vai manter a estratégia de vacina no carro somente para a primeira dose, das 8 da manhã ao meio-dia, dividindo o restante do estoque entre as três maiores unidades sanitárias, o S1 junto ao NSS, o S4 no antigo Centro Social Urbano e o S14 no bairro Marina. A vacinação para a segunda dose ocorre nos postos de saúde. O secretário confirmou a chegada de 895 exemplares da AstraZeneca para completar a imunização de mais uma parcela da comunidade. Ainda no final de semana, o governo do estado revisou as previsões de vacinação da população gaúcha. Considerando o ritmo de imunização dos municípios e o anúncio de envio de doses pelo Ministério da Saúde, acredita ser possível imunizar toda a população a partir de 18 anos, ainda no mês de agosto. A expectativa anterior era até 7 de setembro.